Música Aleluia, louvado seja Deus Eu estava em casa e recebi um convite Venha no ciclo de oração Nos ajudar E ali eu me arrumei e fui Eu me perdi da minha casa E quando eu cheguei lá a irmã olhou e ficou feliz Porque ela falou assim Jesus, manda a irmã que teia Manda ela Porque ela vai transmitir a palavra do Senhor E eu nem sabia Aleluia, eu peguei de surpresa Aleluia, louvado seja Deus Irmãs E o Senhor faz assim conosco Eu também não esperava que hoje eu ia Ministra a palavra do Senhor Falar do amor de Deus Eu não sou pregadora Mas eu sei dizer que o Senhor é bom Aleluia, que Ele salva e prepara o homem Leva para o céu Aleluia, louvado seja Deus E é bom estar aqui Aleluia, é bom meus irmãos A irmã Luzinha fez um esforço muito grande para estar aqui hoje Ela está aqui Aleluia, muitos que estão com saúde estão dentro dos seus lados Mas a irmã Luzinha Aleluia mesmo está Sua perninha às vezes doendo Mas ela não mede esforço E eu louvo a Deus pela vida da irmã Luzinha Nesta noite Né, louvado seja Deus O nosso Deus é maravilhoso Eu não vou falar muito porque A hora, né Passa bem depressa E eu quero ler Meditar com as irmãs aqui Né, alguns versículos na palavra do Senhor Promete Aleluia para a igreja que eu não gostei cansativa Glória a Deus Amém Louvado seja Deus Irmãos, nós tivemos um ciclo de oração muito abençoado aqui Aleluia, louvado seja Deus A qual o Senhor falou muito conosco Através de louvores também Aleluia, louvado seja Deus Foi maravilhoso, né E todos estão convidados para o ciclo de oração Irmãos, vem, é uma benção Louvado seja Deus Grandes vitórias Nós recebemos um ciclo de oração Nas orações É igual o pastor Everaldo Ele sempre está pregando para nós orar Aleluia, louvado seja Deus É a oração É a chave que abre todas as formas Louvado seja Deus Às vezes Nós não queremos orar Nem não é bom orar Mas é através da oração Que vencemos as lutas As dificuldades É verdade? Louvado seja Deus E é o bom O Senhor me alegre Do pastor Everaldo Que fala Vem orar Vem orar, irmãos Vem orar, igreja Porque o Senhor Ele é fiel Amém? Eu vou ler aqui uma passagem Bastante conhecida da igreja Né? Aleluia Que se encontra aqui Em Saías Aleluia 53 Louvado seja Deus Quando o pastor Ele falou que ia trazer a palavra Aí eu falei Cheguei aqui Eu falei com a Marisa Que dá um frio na barriga, né Quando a gente tem a oportunidade De pregar De trazer a palavra, né A gente fica meio tensa O dia inteiro Eu confesso pra igreja Que hoje não tem pra me meditar Muito na palavra do Senhor A minha filha precisou sair Eu tive que ficar com a minha neta Né? Essa criança Tomou o nosso tempo E... Mas o Senhor já tinha posto No meu coração, igreja A palavra E quando o Senhor Põe no coração Não adianta A gente Muitas vezes Revir a Bíblia De um lado Para o outro Mas aquela palavra Tá no coração Aleluia Louvado seja Deus Sempre eu falo pro Senhor Senhor Me dá uma palavra revelada Aleluia E esta palavra Irmãos Que eu vou ler Com a igreja Amém Que diz assim O sofrimento Do mestias Aleluia Louvado seja Deus Diz assim Ó Quem deu crédito A nossa pregação E quem Se manifestou O braço do Senhor Porque foi subindo Como um remoto Perante ele Como raiz De uma terra seca Não tinha Parecer Nem formosura Nem formosura E olhando Nós Para ele Não havia Não havia Boa aparência E nele Porém E nele Para que Os desejamos Era desprezado E mais indigno Entre os homens 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 De dores E experimentado Nos trabalhos Como um De quem Os homens Escondiam o rosto Era desprezado E não fizeram Dele caso Algum Verdadeiramente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E as nossas Dores Levou Sobre si E nos Reputamos Por aflito E ferido De Deus E oprimido Mas ele Foi ferido Por causa Das nossas Transgressões E moído Por causa Das nossas Iniquidades Aleluia O castigo Que nos Traz A paz Estava Sobre ele E pelas Suas Pisaduras Fomos Farados E todos Nós Andávamos Desgarrados Como ovelha Cada um Se desviava Pelo seu Caminho Mas o Senhor Fez sair Sobre ele A iniquidade De nós Todos E ele Foi oprimido E Afrigido Mas não Abriu A sua Boca Como um Cordeiro Foi levado Ao matador Foi levado Ao matador Como ovelha Muda Perante Os seus Tosqueadores Assim ele Não abriu A sua Boca Louvado Seja O nome Do Senhor Até o Versículo Sete Louvado Seja O nome Do Senhor E mostramos Aqui Aleluia O profeta Isaías Aleluia Narramos O sofrimento Do nosso Senhor Salva Jesus Cristo Aleluia Louvado Seja Deus Aleluia Ele Veio A Bíblia Diz que Deus Amou O mundo De tal Maneira Que enviou Seu Filho Do esponigênito Aleluia Para que Todos Aqueles Que dele Crer Não Tereza Mas Tenha A vida Eterna Aleluia Louvado Seja Do Senhor Aleluia Que Isaías Ele Narrava O sofrimento De Jesus Aleluia Nós Estamos Aqui Nesta Noite Aleluia Porque Alguém Sofreu Muito Por Vim Por Você Aleluia Uma Pessoa Aleluia Que Não Tinha Pecado Nenhum Aleluia Ele Morreu Numa Cruz Aleluia Aleluia Louvado Seja Deus Para Salvar A minha Vida E a tua Vida Nesta Noite Aleluia Louvado Seja O Senhor Irmãos Aleluia E Aleluia Louvado Seja Deus Isaías Aleluia Ele Falava Aqui No Primeiro Versículo No Primeiro Capítulo Aleluia No 53 Quem deu crédito A nossa Pretação E quem Se manifestou O braço Do Senhor Porque Foi Subindo Como Renovo Perante Ele E como Raiz De uma Terra Seca Não Tinha Parecer E Formosura E Olhando Para Ele Não Havia Boa Aparência Nele Para Que Os Desejávamos Aleluia Louvado Seja Deus Jesus Ele Veio Aleluia Não Foi Para Te Aparecer Aleluia Jesus Veio Na Sua Simplicidade Aleluia Louvado Seja Deus E Nesta Boja Está Aqui Nesta Igreja Aleluia Ele É O Dono Da Nostra Filha Louvado E Engradecido É O Nome Do Todo Poderoso Aleluia O Senhor Falava Muito Forte No Meu Cera Aleluia Louvado Seja Deus Que Muitas Vezes Irmãos Nós Nos Sentimos Assim Diante De O Pouco Aleluia Muitas Vezes Ninguém É Nada Por Nós Aleluia Nós Falamos Nós Pregamos Aleluia Entra No Ouvido E Sai No Outro Aleluia Louvado Seja Deus E Jesus Ele Passou A Mesma Coisa Louvado Seja Como Do Senhor Mas O Senhor Jesus Ele Está Te Vendo E Ele Está Me Vendo Aleluia Louvado Seja Deus Eu Me Sinto Pequenininha Diante Do Todo Poderoso Igreja Aleluia Muitas Vezes Ninguém Bebada Por Vim Ah É Irmantel Que Vai Pegar Nem Volar Louvado Seja Deus Mas Se Engana Porque Irmãos Quem Está Falando Não Irmantel Mas É O Espírito Santo De Deus Que Fala Sobre A Igreja Do Segundo Não É O Pastor Muitas Vezes Que Está Falando Mas É O Espírito Santo De Deus Não É Aleluia 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 Louvado Seja Deus Porque Deus Usa Até Uma Criança Para Falar E Muitas Vezes Aleluia O Senhor Opera No Meio Da Igreja Aleluia Porque Nós Mouramos Louvado Seja Deus Aleluia Louvado Seja O nome do Senhor Aleluia Isaia Foi Carrando Aleluia Foi Falando Aleluia Louvado Seja Deus Louvado Seja O nome Do Senhor Aleluia O sofrimento De Jesus Aqui Na Terra Aleluia Louvado Seja Deus Não Foi Fácil Aleluia Louvado Seja Deus Aleluia Teve O Aorim Que Jesus Ele Subiu O monte Para Orar Aleluia Louvado Seja Deus 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 Senhor Aleluia Escorria Como Sangue Aleluia Pingava Como Gota De Sangue Porque Não Era Fácil Queria Passar Por Me Por Você Louvado Seja O nome Do Senhor E Teve Um Momento Que Jesus Disse Para Deus Senhor Aleluia Pai Passa De Minha De De Mãe Cáline Aleluia Irmãos O Inimigo Aleluia Ele Queria Ver Aleluia Louvado Seja Deus É Jesus Cristo Aleluia Teres Distinto Da Sua Missão Aleluia Louvado Seja Deus Mais Jesus Aleluia Ele Veio Uma Missão Para Essa Terra Aleluia De salvar a minha vida E de salvar a sua vida Louvado seja o nome do Senhor E se nós estamos aqui Nesta noite, aleluia Porque o Senhor derramou seu sangue Na cruz do Calvário Louvado seja o Deus, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia No 3 ele diz assim E era desprezado E mais indigno entre os homens Homens de dores Experimentados no trabalho Como o que Os homens escondiam o rosto Era desprezado Não fazemos dele Caso algum Mas verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades Aleluia As nossas dores levou sobre si Aleluia E nos reputou Por aflito ferido De Deus e oprimido Aleluia Aleluia Ele foi naquele madeiro Aleluia Louvado seja Deus Que ele levou As nossas dores As nossas enfermidades Aleluia Muitas vezes a igreja Pode falar Mas Aleluia O Senhor morreu Esta palavra Diz que ele levou Sobre si As nossas dores As nossas enfermidades E eu continuo Enfermo Aleluia Lá em João Ele diz assim Aleluia Neste mundo Tereis aflições Aleluia Mas tenha de bom ânimo Para que eu venci o mundo E você também vai vencer Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Que Deus Para todos os irmãos Aleluia Que o Senhor é fiel Nesta noite O Senhor é lindo Nesta noite E Ele está aqui Neste lugar Não importa Aleluia Louvado seja Deus Se a igreja está cheia Se a igreja não está Importante que o Senhor Está neste lugar E Deus Fala conosco Aleluia Louvado seja Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Aleluia Mas Ele foi ferido Aleluia Por causa das nossas Regressões Aleluia Louvado seja Deus E morrido Aleluia Por causa Das nossas Iniquidades Olha e bom Ele era santo Amarame O Senhor Aleluia Aleluia Mas Ele foi naquele madeiro Por causa de mim De você Aleluia O Senhor não precisava Aleluia Do Senhor Porque Ele é maravilhoso Louvado seja Deus E Ele morreu Naquele madeiro Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Louvado seja Deus E é tão linda E é tão linda essa palavra E é tão linda essa palavra Deus é bom E o castigo E o castigo que nos trouxe a paz Aleluia 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 Estava sobre Ele Pelas suas pesaduras Como sarado Aleluia Louvado seja Deus Pois o Senhor Ele é fiel E todos nós Andávamos Desgarrados Como ofenda Cada um Se desviava Pelo seu caminho Aleluia Mas o Senhor Fez cair sobre Ele A iniquidade Aleluia De nós todos Aleluia Nós estávamos Novos Desgarrados Se tem pastor Aleluia Cada um tinha o seu próprio Aleluia Destino Aleluia Mas Deus disse não Aleluia Eu fui criar um pastor Para minhas ovelhas Aleluia E esse pastor Se chama Jesus Cristo Filho do Deus Altíssimo Esse pastor Aleluia Ele está aqui Aleluia No nosso meio Esse pastor Ele cuida de você Aleluia Esse pastor Ele cuida dos teus filhos Esse pastor Ele cuida da tua casa Esse pastor Ele cuida desta igreja E ele cuida do pastor Que está diante desta igreja Aleluia Nós não merecíamos Irmãos Aleluia Mas o Senhor Aleluia Nos Deus Esse presente Que foi o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Como o nosso pastor O salmista O salmista Davi No salmo 23 Ele diz O Senhor é o meu pastor E nada Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus E ele foi oprimido Olha Você foi oprimido Aleluia Oprimido Aleluia Oprimido O nosso mestre Louvado seja o nome Louvado seja o nome do Senhor E ele foi oprimido E afringido Mas não abriu a sua boca Aleluia Louvado seja Deus Como um cordeiro Foi levado ao matadouro Mas como um ovelha muda Perante os seus bosqueadores Assim ele não abriu a sua boca Aleluia Ele foi Vem nessa terra Aleluia Ele operou milagres Aleluia Ele abriu os olhos do cego Ele ressuscitou mortos Aleluia Ele fez grandes maravilhas Louvado seja Deus E pegaram o nosso mestre O nosso Jesus Aleluia E açoitaram Aleluia Louvado seja Deus E humilharam Muitas vezes não queremos Passar por humilhação Aleluia Muitas vezes Só basta um engordar Para nós Com cara feia Nós queremos sair da igreja Mas o nosso Deus Ele foi cuspido Na sua face O nosso Jesus Ele foi humilhado Aleluia Colocaram uma coroa de espinho Na sua cabeça Aleluia E pegaram o nosso Jesus Irmãos Aleluia Do madeiro Louvado seja Deus Igreja dos irmãos Fizeram Aleluia Louvado seja Deus Coisas terríveis Com o nosso Jesus E muitas vezes Não queremos passar por nada Na igreja Aleluia Mas o nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Ele sofreu Aleluia Louvado seja Deus Alguém olhava para ele Naquele sofrimento Aleluia Não via nenhuma beleza Só via sofrimento Só via Aleluia Glória a mim Aleluia Ele estava Oprimido Aleluia Louvado seja Deus Pelos nossos pecados Pelos nossos pecados Aleluia Louvado seja Deus Pelos meus pecados E pelo teu pecados Louvado seja o nome do Senhor Nesse versículo 7 Nesse versículo 7 aqui Nós vamos ver aqui Aleluia Louvado seja Deus Alguém do Senhor Louvado seja Deus Louvado seja Deus Aleluia Oito 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 em 36 Que diz assim Como está escrito Por amor Tentíssimos Entregue a morte Todos os dias Somos reputados Como ovelha Para o matadoro Aleluia Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por aqueles Por aquele Que nos amou Aleluia Louvado seja Deus O apóstolo Paulo Ele falava aqui Sobre a igreja Do Senhor Na terra Aleluia Jesus Ele padeceu Aleluia Não ia ser diferente Como a igreja A igreja Ser perseguida Ia ser humilhada Aleluia Mas por todas Estas coisas Ele falava Em Romanos Olha Igreja de Roma Aleluia Somos mais que vencedores Por aquele Que nos amou Por aquele Que entregou Seu filho amado Para morrer Numa cruz Para nos dar A vida eterna Louvado seja Deus Irmãos Aleluia Esta palavra O Senhor Pôs no meu coração Aleluia Para estar passando Para a igreja Louvado seja O nome do Senhor Aleluia Medite nesta palavra E veja o sofrimento De Jesus Aleluia Muitas vezes Não queremos Passar por nada Aleluia E muitas vezes O Senhor Aleluia Está usando alguém Aleluia Para falar com a igreja E a igreja Está com a sua mente Fechada Aleluia Louvado seja Deus Mas o Senhor Tem falado Em Jardim Planalto De maneira especial Aleluia O Senhor Tem usado Vasos Neste lugar Aleluia A igreja Não tem dado ouvido Aleluia Mas nesta noite Aleluia Louvado seja Deus Tem crédito A palavra A obra do Senhor Neste lugar Porque o Senhor Ele tem falado Aleluia Conosco Louvado seja Deus E foi até aqui Que o Senhor Me deu Colocou no meu coração Peço que a igreja Deixei por mim Porque eu sou carente Das orações Dos irmãos E assim Eu agradeço Nesta rica oportunidade Em nome de Jesus Amém Louvado seja Deus Aleluia 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 Eu não gosto De fazer isso Mais uma coisa De dor Que a irmã Deus Então O nome da irmã Maldinha O Espírito Santo De Deus Está me tocando Aqui Para me pedir O nosso pastor Para a igreja De ter orado Eu não sei Por que Mas uma coisa Jesus Quer fazer Neste lugar Aleluia Deus A boca da irmã Pelo Que Deus Está usando Os ras Deus está falando Com a igreja Dia a dia Irmãos E nós Temos saber Aprender A ouvir a voz Do Senhor Jesus Aqui neste lugar Deus Está despertando O crente Aqui Você Não está Percebendo O que A luz Está Vendo Neste lugar Aleluia Glória A Deus O Espírito Santo De Deus Está me Acomodando Dizia Para mim Fala Para o anjo Da igreja Vamos orar Para a serva Dela Aqui neste lugar Vamos orar Não precisa Ela vir aqui Não Para que Mesmo Nós vamos orar Irmão Com fé Aleluia Você não tem fé Não Cadê É onde Que está Ela Aleluia Glória 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 Aleluia Glória 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 Eu seguirei por seu amor É sua mão que me conduz Por mim ferida, só o meu amor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Vão me encontrar, Jove a luz Pede-me todo, meu Jesus Acho prazer em te seguir Descanso em paz, me faz sentir Doce amigo teu querer Poço em paz, me descer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Guia meus passos, Salvador Guia meus passos, Salvador Pede-me todo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Do seu amor Sentindo perto a sua mão Posso cantar na escuridão Guia meus passos, Salvador Guia meus passos, Salvador Eu te juro para o seu vento Me encontro pelo jardim Pela luz Pela luz Afim do mundo Velho eu Vão me encontrar, meu Senhor Ao meu espírito Salvador, tu me compraste, sobe a cruz, regime em tudo, meu Jesus, aleluia. Nós fomos comprando lá na cruz do Calvário, quando o nosso Senhor Jesus estava com os seus braços estendendo sobre aquela cruz, Ele estava nos comprando com o seu sangue, que era vertido ali naquela cruz, provado seja Deus. A quarta estrofe diz, para o seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz, através da cruz de Jesus, irmão. É que nós somos conduzidos para o jardim celeste raro. E ainda diz que lá ficou morto o velho eu, o velho Everaldo, o velho Davi, louvado seja Deus, o velho Marlindo, o velho Caliço. Ficou tudo na cruz, agora é nova criatura em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Foi através da cruz do Calvário que nós alcançamos vitória, louvado seja Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe o nosso irmão Marlindo, com a presença de Deus, como de hoje. Deus abençoe a nossa irmã Té, que nos trouxe uma palavra de Deus para os nossos corações. Enfim, a cada irmão presente, que o Senhor possa continuar abençoando as suas vidas. Ficamos felizes com a vossa presença. Foi bom estarmos reunidos nesta noite, adorando a um Deus que tudo pode. Amém? Amém. Amanhã nós temos a oração, queridos. Não esqueçamos. Ah, é verdade. Amanhã nós temos o congresso das nossas irmãs do circo de oração. Por esse motivo, nós não temos aquela oração. Nós temos o congresso da nossa sede, ali em São Miguel. Os irmãos, as irmãs, não deixem de participar daquele congresso. Vai ser uma bênção. Temos certeza, amanhã, a partir das 19h, temos que estar lá reunidos. Para adorar o nosso Deus. E no sábado, a partir das 18h, às 18h30, querida? Às 18h30, no próximo sábado. Então, as irmãs procuram não chegar em atrasadas. Para que venham participar dos louvores, ali, que vão ser entoados através do grupo. Do nosso setor, que está reunido ali naquele grande congresso. Mas eu creio que Deus vai continuar falando conosco, além daquele lugar. Já pagou hoje e amanhã. E todos os dias que nós nos reunimos, Ele vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Domingo, Escola Bíblica da Unical. Não esqueçamos da Escola Bíblica. E à noite, o nosso culto. Amém? Ficamos de pé. Então, queremos convidar a irmã Ludinha. Alguém auxilia para nós fazermos uma oração por ela. Novado seja Deus. Nosso irmão sentiu de Deus de fazer uma oração por essa irmã Ludinha. E nós vamos estar intercedendo por ela. Sim, a irmã Ludinha fez aniversário na terça-feira. E eu fiquei muito feliz pelo aniversário da irmã Ludinha. E também, mais feliz ainda, porque ela disse que no próximo ano, quem sabe, vai ter uma festa para nós. Quando você fala em festa, eu fico todo animadinho. Fico todo animadinho mesmo. Cada um traz uma coisa, né? Cada um traz uma coisa. Vocês trazem um bolo, o outro trazem um saudado. E eu trago a boca para comer e assim fica tudo certo, né? E o nome de Deus é glorificado nesse lugar. Eu vou ungir também a nossa irmã Ludinha. Pode ser uma Ludinha. Qual parte seja Deus. Amém? Mãe Marlinda, venha fazer esta oração, meu querido. Ficamos nós de pé e oramos todos. Vocês estendam as vossas mãos para cá. Abençoando a nossa irmã. Agradecendo a Deus por mais um ano de vida que o Senhor lhes concedeu. E pedindo a Ele a sua graça, a sua bênção, a sua cura para com a nossa irmã. E eu tenho certeza de que Deus é fiel para curá-lo. Deixa eu falar. Já que vocês estão de pé. Me suporta um pouquinho. Aqueles que trabalham, provavelmente amanhã não vão trabalhar, amanhã é feriado, né? Então, me aguenta um pouquinho. Eu quero dizer para vocês, eu não gosto muito de falar na frente da pessoa, mas eu tenho certeza que o Mãe Marlinda, ele não vai ficar inchado com isso, de maneira nenhuma, porque é um servo de Deus. Eu já estive comentando com a minha esposa, né? E, talvez com alguém, eu falando assim, eu tenho certeza que Deus usa a boca do Mãe Marlinda, porque algumas vezes, não foi uma vez só, ele falava para mim, pastor, Jesus está falando que você vai ser curado deste mal. Você lembra que eu vivia pendendo da labirintite, né? E sempre ele falava para mim. E quanto mais ele falava, mais bem eu ficava. Da labirintite. Mas eu confiava. Eu confiava. Deus vai fazer uma obra assim. Querido, está fazendo mais ou menos um ano, que eu nunca mais precisei tomar remédio para a labirintite. E eu não poderia, eu não podia abusar de maneira nenhuma. Tinha que descansar bem, porque senão ficava tudo rodando mesmo. Mas agora até abuso. Eu quase não estou dormindo mais. E nunca mais fiquei torto, não. Deus tem me dado vitória. Eu tenho certeza que o Senhor usou a boca do nosso irmão, o dia que é para usar a mim e a você também, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Vamos orar e ter sede pela vossa irmã. Põe as mãos para cá para nós interceder pela nossa irmã Lutinha. Amém, irmãos. Sim. Se toda coisa que eu fosse ficar chateado com o nosso pastor, você pode contar mais, que é melhor. Dá um minutinho, rapidinho. Eu vou acrescentar a fé do pastor. Teve um dia que eu liguei para o meu irmão na Bahia, irmão. E eu não sabia que minha cunhada tinha essa enfermidade. Eu não sabia que a Deus. E eu estou chamando a irmã Lutinha aqui para pedir para o nosso pastor, foi porque Deus me tocou que isso não falava, não. Amém? Você crê que Jesus faz um milagre? Você crê que Deus faz milagre? Ele faz neste lugar um milagre. Palavra do asturiano da castéria. Vamos orar. Soberano e eterno Deus. Glória a Deus. Vamos orar também pela estesinha. Ela está enferma. Deus. Apresente também a estesinha. E eu tenho certeza que o Senhor vai dar a cura desta criança. Amém? Grande e poderoso Deus. Glória a Deus. Tu és fiel, meu amado, do céu e da terra, meu Senhor. Meu Deus, meu Pai. Eu te peço nesta noite, meu Senhor. Não são as nossas mãos, meu Deus, mas sim a mão do Senhor, meu Deus. Aonde que te é a enfermidade, alojado da mão de glória. Eu reaprendo no poder do teu sangue e no poder da tua palavra. Joga com a terra toda a obra do mal, meu Deus. Tudo aquilo que não provém de ti, meu Santo do Santo. Visita agora o coração da tua terra, meu Deus. Canto de glória neste lugar, meu Senhor da glória. Em nome do teu Filho amado, a Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Eu reaprendo agora toda a obra do mal, toda a enfermidade alojada neste corpo. Eu reaprendo pelo poder do sangue e de Deus. Na braça, Pai. Aonde, Pai amado, o Senhor da glória. Que está uma enfermidade neste corpo agora, Deus. Coloca as tuas mãos. Meu Deus, sempre lá venha aqui neste lugar do coração triste, meu Deus. Eu te peço, Espírito Santo, entre nos corações. E se alegre as vidas, meu Deus. Toma a vida de cada instrumento do Senhor que entrou neste lugar nesta noite. E que as mãos do Senhor estejam aqui, Salvador, é para nos amestruar. Receba a bênção no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Glória, Glória a Deus. Fiel é o Senhor, irmãos. Nós oramos e confiamos. E com certeza, o nosso Deus já enviou a glória dessas vidas. Tanto da nossa estesinha, como também da nossa irmã Ludinha. Deus abençoe a todos vocês. Recebam a bênção apostólica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Nós dizemos? Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha um bom sono, uma noite, um sono reparador e uma noite tranquila. Amém. Amém. Amém.